O que é português? O que é português? O que é português? O que é português? Tem muito cliente que mal vai assistir pesquisa que a gente faz ou que não se interessa pelo meio, só quer ver o resultado final. Então, nesse projeto eu tentei fazer uma coisa diferente. Geralmente eles vêm pedindo o Airframe, né? Aí, ah, legal, você faz o Airframe, eu faço, eu faço isso também. Mas eu faço um monte de coisa antes. E o ideal é que a gente não faça só o Airframe. Não morreu o Airframe, né gente? Continua existindo. Mas ele é só uma pequena parte do transgêncio. Então, esse aqui é um estudo de caso, né? Eu trabalhei com o Hospital Albert Einstein, que é do Brasil deve conhecer. Vou falar o que é o Einstein. É o Einstein. E esse aqui é um grande hospital no Brasil, é referência, é super rico, super fino. Todas as celebridades vão ter filhos lá. Enfim, é super importante. E ele tem uma área de ensino e pesquisa que tem faculdade de enfermagem, vai ter de medicina. Não sei se eu podia falar, mas vai ter faculdade de medicina, tem cursos profissionalizantes, tem várias coisas. E aí, eles tinham muita coisa lá e precisavam organizar isso. O brief do cliente foi mais ou menos esse. Esse é o brief bonitinho. Mas na prática, o que eles queriam é transformar o site num índice. Porque eles tinham um catálogo bem confuso. Cada área montava um curso no site como queria, como geralmente acontece. Cada área curia de uma coisa e monta a apresentação do curso dela de um jeito ou de outro. Então, ele queria aumentar a conversão do site e organizar os cursos de forma mais relevante. E aí, eu tinha feito um keynote com vários efeitos. Ele diz, mas tudo bem. Então, o que eu fiz foi um mês de investigação de trabalho antes de chegar no airframe. Eles toparam isso, foi legal. Não ficaram muito ansiosos para ver o airframe de cara. Então, está meio ruim de ver, né? Vou dizer o que estão ficando com as caixinhas. Primeiro, eu fiz análise do site atual. Aquela coisa que a gente faz, análise especialista, para ver o que tem. Estou falando de um alto. Estou bem. É. Fiz o análise do site atual. Depois, levantamento de conteúdo. Fiz um benchmark da concorrência também. Depois, teve uma etapa de teste de desabilidade com um pouquinho de entrevista também, para entender as pessoas. Teve entrevistas com os stakeholders, que eram as pessoas de dentro do airframe, que cuidavam dos cursos, que cuidavam do marketing, de várias coisas que eram importantes. Também fiz uma coisa que era análise de comentários do site. Vou dar um exemplo disso. E fui à central de atendimento ficar ouvindo o que as pessoas falavam, conversar com os atendentes para ver quais eram as principais dúvidas e tal. Aí eu fiz um monte de coisa. Eu tinha muito material sobre isso. Tinha vários vídeos, várias anotações e tal. E aí, aqui só. Bom, você quer um vídeozinho? Sobre o exercício que rolou nas entrevistas, nos testes, para as pessoas montarem o que era importante para elas. Como é que era o fluxo de compra de... Compra não. De inscrição num curso, né? E aí o site tinha um monte de comentários. Era um site meio montado como um blog. E aí tem que ficar junto com o comentário embaixo. Mas a pessoa não comenta. Ela usava para dúvida. E aí perguntava, ah, esse curso pode ser para a enfermeira? Esse curso pode ser para quem está na faculdade? Esse tipo de coisa. E aí eu olhei todos os comentários de todas as páginas de curso. Cataloguei. E... Para definir que tipo de dúvida estava rolando. Então foi uma informação super fácil de obter, porque eu estava lá. Não sei pedir para ninguém. Deu um trabalhinho meio de estagiário para fazer. No caso, tem um estudante. Mas foi bastante útil. É até divertido. E aí eu queria... A gente queria que o Einstein soubesse que a gente fez isso tudo. A equipe de design, o Einstein, eu... A gente queria mostrar isso tudo, mas a gente não tinha tempo para passar por todas as etapas. A gente tinha muita informação. E a gente estava lidando com gente que ia receber isso, que é médico. Em médico o tempo é muito valioso, né gente? Então você não pode ficar enrolando. Eu não podia ficar horas apresentando os seus resultados. Então, como condensar isso tudo? E a ideia foi transformar isso tudo em princípios de design. Porque isso tudo nada mais é que uma investigação para chegar em alguma coisa. E como eu não queria chegar direto no iframe, eu queria ter um consenso, ter um entendimento comum entre a gente, o cliente, as áreas. A ideia foi usar isso tudo para criar princípios de design. E aqui um parênteses sobre o princípio de design, só para falar sobre isso. Tem vários tipos de princípios de design também do DITER. São esses princípios super gerais, incríveis, para o design em geral. Tem princípios de design do Google. Esse aqui é o prédio do Google, o livro do Google. E tem esse princípio que a gente conhece, que é a foto do usuário, o resto vem atrás. Uma coisa desse tipo. E também serve para quase todas as situações do universo. E aí você tem também alguns princípios um pouco mais específicos. Esse é um princípio do Android, que ele fala, decida por mim, mas me deixe ter a palavra final. Se a gente pensar um pouquinho, não sei se serve tão bem para o iPhone, sinceramente. É mais de Android, porque no iPhone eu uso os dois. E eu não sinto que eu tenha a palavra final no Max. Eles têm. Eles sabem por mim. Totalmente. Então, esse já é um pouco mais específico. A gente não consegue aplicar para todo mundo. O Luke Robleski, ele é o cara do Mobile First, dos formulários. É um cara bem bonitinho e legal. E aí eu vi um artigo dele, que ele fala assim, muitas equipes querem criar princípios para os clientes, para os projetos, mas acabam caindo na armadilha de colocar fácil de usar, usuário primeiro e tal. Mas não adianta. Isso é carne de vaca. Isso deveria ser. Tudo deveria ser fácil de usar, usuário primeiro e tal. Você tem que criar uma coisa específica para o objetivo do seu projeto e do seu cliente para isso funcionar dentro do seu projeto. Então, se a gente colocar os princípios que eu falei, a gente tem do mais geral, do mais específico. O Dieter está ali, o Google está aqui. O Android está mais ou menos aqui. Não é muito exato isso. E os princípios cruais estão na pontinha do iceberg, na ponta de cabeça aqui. E eram bem específicos. Para aquele projeto, naquele momento, era o que valia. É claro que o princípio pode durar mais rápido. Pode ser usado depois e tal. Mas foi pensado para esse momento do Ice e para esse projeto. Então, esses eram os princípios. Esses eram os princípios para o Ice. Não vou entrar em cada um deles. Mas a ideia aqui é que a gente chegou em sete coisas para resumir tudo o que tinha rolado até o então. Não adianta que você fizer 25 princípios. porque ninguém vai lembrar, ninguém vai prestar atenção. Então, eu cheguei no número sete. Infelizmente, foi um número ímpar, porque eu não gosto de um número de paz. Não forcei para isso. Eu queria chegar em dez para ficar mais bonito, mas sete, porque eu acho um bom livro também. Eu vou detalhar um dos princípios aqui. Por exemplo, eu não vou mostrar muito a tela aqui, porque é um projeto que está em andamento, que não faz sentido e tal. Então, eu vou mostrar mais informações gerais. Mas o Einstein tinha um problema que, como eu falei, cada área de cada curso fazia a página de uma forma, do jeito que eles achavam relevante para eles. E não tinha um padrão. Muita gente tinha dúvidas. Chegava na página do curso e não entendia se ele podia fazer, se ele tinha que ter especialização em alguma área para fazer. Quando vai ser. Tipo, coisas bem básicas. Eles tinham dúvidas. Colocavam isso no comentário. Então, o primeiro princípio é isso. O que é para quem... Primeiro, o quarto. O que é para quem, quanto e quando. O princípio é destacar informações importantes que afetam a decisão. É besta? É meio besta. É meio óbvio. Mas era importante colocar isso como princípio para a gente ter em mente, para o cliente ter em mente de que isso é importante. Porque, pelo site atualmente, não estava mandado a homem. E aí, além de criar, colocar o textinho do princípio, eu usei as informações anteriores do projeto todo como forma de argumentar. Então, por exemplo, aqui tinha... No site atual, as pessoas não encontram informações básicas como o valor. Então, onde eu tirei isso? Aqui tinha um print do teste de desabilidade, tinha a cara da pessoa sofrendo com a situação. Tinha um vídeo dela procurando uma certa informação. Aqui a pessoa reclamando sobre isso. Também tinha informação que reforçava isso nos comentários. Tinha muita gente comentando no site, perguntando qual era o valor, que era a pergunta mais frequente nas páginas de argumento, a pessoa não sabia o preço. E não era mais uma coisa estratégica, porque eu conversei com as áreas. Dá para entender, vocês querem esconder o preço? Não, não teremos. Eu simplesmente não. E a gente tinha uma outra dúvida. Aí, nos comentários do site, tinha muita dúvida sobre pré-requisito, público-alvo, próximas turmas, se existe esse curso online. Então, tinha muita informação que eles já tinham, que era simples, que bastava colocar na página, mas não estava aparecendo. Então, aqui eu usei comentários, tinha uma central de atendimento, também chegava a mesma coisa. A gente que via o site, estava lá no site na hora, mas ligava para perguntar uma coisa mega básica. E aí, eu usei informações também do benchmark que eu tinha feito. Tinha material da concorrência, dos sites concorrentes. Esse não é concorrente direto, mas é uma referência, for ser de curso, de educação, alguma coisa antiga. Então, eu mostrei, olha, isso aqui é uma boa referência. Sempre tem uma caixinha que repete a informação importante e objetiva e a pessoa sempre vai buscar essa informação na mesma área. Isso não existia no site do online. E, por fim, a recomendação, baseada no princípio, era agrupar as informações objetivas que afetam a decisão da pessoa para ver se ela quer ou não fazer aquele curso, e uma área só. E o efeito esperado era que a pessoa compre mais no site, ligue menos e comente menos, e coluindo a página com um monte de perguntas. Só para comentar de novo, acho que eu já falei isso, mas aqui como que a gente usou cada uma das etapas para construir o princípio. e aqui foi teste de usabilidade, análise eurística, aqui foi a análise dos comentários, de novo análise dos comentários, a visita central e informação da concorrência. Aqui, neste exemplo, não teve nada de entrevista com stakeholders, mas estava meio implícito, porque eu sabia que isso ia acontecer, isso era possível de fazer, porque eu tinha falado com eles. Se eu não tivesse falado com eles e se eu soubesse que é impossível mostrar o preço, eu não ia sugerir esse tipo de coisa, mas está aqui implícito. E aí assim, esse projeto foi bem longo, eu fiquei um tempo a investigando, eles foram bem pacientes, até, e consegui fazer um monte de coisa, entrevista, teste e tal, mas você tem que usar o que você tem, às vezes você não consegue fazer isso tudo, mas tem muita informação que você pode usar para construir esses princípios. Informação da concorrência está aí, você pode olhar sempre, fazer o visual, métrico objetivo, você tem que pedir para o cliente, mas não é muito difícil para o ensino. Tem essas informações do usuário que estão disponíveis aí, você não precisa fazer um teste para chegar nisso, a questão da central de atendimento, ir lá, ouvir, é muito bacana, é muito interessante, você descobre muita coisa, e é quase custo zero, ficar lá uns dias, ou um dia, ouvindo um pouquinho, ia bem engraçado até. Os comentários do site foram uma boa sacada, deu um trabalho bem mante de fazer, mas foi bem bacana porque me deu uma métrica bem grande do que estava de dúvida. E é legal porque a pessoa comentava na página que ela estava vendo, então eu sabia que a dúvida era daquela página. Às vezes as pessoas se confundiam em fazer de outras páginas também, mas era bem bacana, era como se a pessoa estivesse comentando sobre aquilo que estava ali. O que mais? Você pode usar o resultado de pesquisa que você fez, e você pode usar o resultado de pesquisa que outra pessoa fez, que é de um concorrente, ou de um lado ou de um lado ou de um lado, até isso que está bastante útil e pode ajudar na sua documentação. E aí, por fim, o princípio de design foi desse projeto, e eu estou tentando usar em outros projetos também, porque é uma forma bem simples e concisa de convençar um conhecimento sobre um assunto. Eu acumulei muita coisa e eu queria passar isso para o cliente, e isso foi também importante para alinhar a expectativa. Então, eu apresentei o princípio antes de desenhar qualquer coisa, eu mostrei para ela, esses são os princípios. Vocês concordam? É isso mesmo? É isso que vocês querem para o site? É? Ah, então eu vou desenhar. E aí, no meu olho em frente, olha-se, aqui está de acordo com esse princípio, essa caixinha está de acordo com outro princípio e tal. Se eles discordassem nesse momento, ainda bem que eles vão discordar, aí a gente já revê e retrabalhar os princípios para depois sair desenhando. É, e é isso que eu falei, né? Você pode combinar que a gente tem que entrar de acordo sobre os princípios antes de desenhar. Eu acho que foi uma boa decisão essa. Eu estava lidando com o cliente que era um pouco confuso, porque tinha várias áreas envolvidas, todo mundo queria palpitar, nem todas concordavam, cada um queria seu espacinho no site. Então, criar esse acordo foi importante para não ter muito retrabalho daquilo. E acho que é isso, eu queria agradecer para o Einstein, eles foram bem poucos, me ajudaram bastante, a gente não tem ninguém aqui, mas duraram bastante. Só vou colocar minha URL aqui rapidinho e é isso. Aplausos 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 Aplausos